Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou nas redes sociais sobre a denúncia entregue ontem na Câmara dos Deputados. Temer disse que tem convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e que a verdade triunfará. Vamos ouvi-lo. A verdade é a única arma que tenho para me defender desde o início deste processo de denúncias e que busca desestabilizar meu governo e paralisar o avanço do Brasil. Tudo que afirmei desde o início dos ataques que venho sofrendo, podem conferir, se confirmou. Tenho orgulho de estar presidente da República pelo que pude fazer até agora. Em resumo, retirei o país da recessão mais grave de toda a sua história em pouco mais de um ano e quatro meses de governo. Farei muito mais até janeiro de 2019. Queria parar o país, comprometer a recuperação dos investimentos, impedir a retomada cada vez mais forte dos empregos. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e a verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Militares das Forças Armadas apoiam as polícias do Rio de Janeiro nas atuações na Rocinha, considerada a maior favela do Rio e uma das maiores do país. Ao todo, 950 homens do Exército já estão fazendo um cerco à comunidade. Tensão na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Desde domingo, a comunidade sofre com a disputa entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, intensa troca de tiros entre traficantes e forças policiais colocou sob fogo cruzado moradores da comunidade, fechou escolas e creches e interrompeu por mais de quatro horas a ligação entre a zona sul e o oeste da cidade. O descontrole na comunidade da Rocinha levou o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, a solicitarem o apoio das Forças Armadas. Ao todo, 950 homens do Exército estão fazendo um cerco à comunidade. O deslocamento desses homens e de blindados ocorreu no meio da tarde desta sexta-feira. Foi autorizada a operação do Exército e de mais forças necessárias para que seja feito um cerco na Rocinha e, com isso, liberando o policiamento para que ele possa subir e possa continuar o enfrentamento com os criminosos, que os senhores também têm conhecimento. O ministro da Defesa disse também que o contingente das Forças Armadas do Rio de Janeiro é maior, mas a urgência levou a opção para o deslocamento desta sexta-feira. Nós temos aproximadamente um efetivo hoje lá de em torno de 30 mil homens que lá se encontram. Operacionalmente, pelo menos 10 mil homens podem chegar a ser mobilizados. Não estou aqui querendo dizer que haja essa necessidade, aliás, não há, deslocar todo esse efetivo. Mas nós estamos trabalhando harmonicamente e vamos continuar atendendo as demandas que sejam feitas pela segurança do Rio de Janeiro. 13 bilhões de reais vão reformar o orçamento deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro Diogo Oliveira e os recursos vão garantir a manutenção dos serviços públicos e de obras já iniciadas em todo o país. Mais recursos para garantir a continuidade de serviços públicos. Até o fim de setembro, o governo federal vai editar decreto distribuindo 12 bilhões e 800 milhões de reais entre os órgãos públicos. O aumento foi possível depois que o Congresso Nacional autorizou o governo a encerrar o ano com um déficit de 159 bilhões de reais. 20 bilhões a mais do que a previsão anterior. Eu diria que o relatório apresentado hoje, considerando esses vários fatores, ele conserva vários elementos de margem de segurança que nos permitem ir até o final do ano sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. Os gastos que mais impactaram para o aumento das despesas foram com saúde e seguro-desemprego. Por outro lado, houve um aumento da arrecadação da Previdência Social por conta da retomada da geração de empregos e também aumento das receitas com o pagamento antecipado pela outorga do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O ministro do Planejamento listou algumas áreas que devem ter prioridade na liberação de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses e que foram atendidas através de remanejamento, de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. O relatório previu uma redução nas receitas para este ano de cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Já as despesas devem superar 2 bilhões e 200 milhões de reais acima do previsto. Três brasileiros foram resgatados hoje na ilha de Dominica, país caribenho, atingido por um furacão na noite de segunda-feira. O repórter Pablo Mundim tem mais informações. Olá, Pablo. Boa noite. Olá, Thaisa. Boa noite. Boa noite a todos. É isso. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, hoje pela manhã foram resgatados três brasileiros de Dominica, país caribenho, atingido pelo furacão Maria. O resgate contou com a ajuda do governo venezuelano, que disponibilizou helicóptero militar para o traslado desses brasileiros até Santa Lúcia, país também do Caribe, que tem um consulado brasileiro. Segundo informações de autoridades locais, pelo menos 15 pessoas morreram e outras 20 estão desaparecidas após a passagem desse furacão. O Itamaraty publicou nota em que lamenta as perdas dessas vidas e os danos causados ao país e expressa sua gratidão ao governo da Venezuela por ter ajudado nesse resgate. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.